Adriano Silva, o seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Gente, convido vocês a este vídeo assistir comigo e resolvermos 5 questões que já caíram no concurso da PMPB no último edital. Mas se você caiu aqui de paraquedas, não sabe por que caiu, se alguém compartilhou esse vídeo em algum grupo, chegou aqui sem querer uma notificação doida do YouTube, fica, tá? Se inscreve no canal, deixa seu joinha positivo, ative o sininho, porque para este concurso PB para BA, que é Bahia, para Piauí, para Amazonas, para o Maranhão, para Pernambuco, para Alagoas, nós teremos mais notificações iguais a estas aí no seu YouTube, tá bom? Só se você se inscrever e deixar o joinha. Gente, vem cá para a tela comigo que nós iremos resolver aqui algumas questões, ou seja, as 5 questões do nosso quiz imbatível lá do último edital, tá bom? Mas antes, galera, eu quero mostrar aqui que essa não é a primeira e nem será a última questão que nós iremos resolver. Aqui nós temos, bem aqui do lado onde estou fichando com vocês, 85 questões em vídeo para vocês. Como se fossem essas questões em vídeo, Adriano, iguais a estas que eu estou comentando aqui. Apresento a questão, faço o vídeo e comento ela. 83 questões. O bloco anterior, como vocês podem ver aqui, ele vai se dar a questão 73 a 85. Mas se você ainda quer ver mais novidades na nossa plataforma da PM Paraíba, atualizadíssima, é só você vir e estudar comigo. Aqui nessa outra página, eu tenho para vocês 32 páginas de conteúdo, gente. Essas 32 páginas, elas são divididas em material de apoio. Está aqui o material de apoio 100% em PDF, já completinho para vocês só baixarem e imprimirem. Ou, se vocês preferirem também, temos as resoluções, questão 1 até a questão 9 aqui para vocês. Ou seja, terminamos a teoria, aqui a teoria, aqui teoria, nós já vamos entrando em questões. E aqui do lado nós temos a nossa pontuação em cada aula, 4.6, 5, 5, 4.7. Isso aqui não é o professor que pontua não, tá, gente? É quem assiste, gosta da aula, é como se fosse o joinha. Mas só que o joinha selecionado de 0 a 5, onde você pode saber mais ou menos onde é que nós estamos nos encaixando com as nossas aulas. 5, 5 estrelinhas, 5 estrelinhas, 5 estrelinhas. O tempo da aula é bom para você. A didática, isso aqui conta tudo, tá, pessoal? As estrelinhas aí para o nosso curso, para o nosso curso teórico e prático na Hotmart para você. Se você quer conhecer, na descrição do vídeo eu deixo o link para que você acompanhe lá e veja valores, detalhes do que vem no nosso curso. Ou se preferir, você pode entrar em contato comigo com o Zap, que eu vou disponibilizar aqui na tela em algum local. Vamos deixar de conversa? Vamos resolver aqui o nosso quiz imbatível. Isso aqui é para você já resolver também, que está na plataforma comigo, tá? Foi liberado exatamente neste momento que eu estou com vocês, ó. A primeira questão diz, esse estudo traz em sua essência a discussão sobre os fatos que ocorreram na Paraíba durante o período da Primeira República. Fatos estes que vieram a desencadear um conflito armado dentro desse Estado, entre dois tipos de poder. O poder privado, representado no conflito específico pelo coronel José Pereira de Lima, e o poder instituído, representado por João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Deixa eu enquadrar aqui mais para vocês enxergarem. O primeiro, caracterizado pelo coronel, figura que constituía a base do sistema político da época, e o segundo, concentrado nas mãos do chefe político estadual. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do conflito aludido no texto acima. Olha só, gente. Aí você vai ter aqui as quatro observaçõezinhas para vocês marcarem, tá? Eu vou marcar a minha aqui, só depois que você parar o vídeo e marcar a sua daí. Nota no papelzinho, daqui a pouco a gente vai ver qual é o gabarito disso aqui. Isso aqui é ideal para você fazer o quê? Aquele tipo de revisão básica, tá certo? Já vou direto aqui para o gabarito. Letra C. Meu gabarito. O meu gabarito, tá? Então vamos lá. Mais uma questão para vocês. A segunda. Como explica a professora Alômia Abrantes em seu texto Paraíba Masculina, Honra e Virilidade, na Revolução de 30, o baião Paraíba, composto por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, meu conterrâneo Luiz Gonzaga, homenageia o Estado ao fazer referência indireta a um conflito interno entre os coronéis e o poder público estadual, cujas consequências impactaram na política nacional de 1930. Os versos que fazem alusão ao conflito são Paraíba Masculina, mui é macho, sim senhor, eita pauperira, que em princesa já roncou, eita Paraíba, mui é macho, sim senhor. A respeito do conflito aludido no baião Paraíba, chamou de baião Paraíba, assinala a alternativa que indica corretamente o nome dele e sua consequência para a política nacional da época. Aí você vai agora baixar um pouquinho aqui o quiz, e colocar ABC ou letra D. Gente, não está ABCD? Não precisa, já que a gente vai ter que marcar aí um ou outro, automaticamente fica na sequência ABC ou letra D, de acordo com a sua prova. Vou marcar direto aqui com vocês, que o próprio texto já entrega a questão se você ler novamente. Sabe que a revolta de princesa, o assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente, na chapa de Getúlio Vargas, na Era Vargas, ok? Bora lá para a terceira questão. A terceira diz, lê o texto a seguir sobre algumas revoltas populares que ocorreram na Paraíba no século XIX. Aqui mexeu com as revoltas paraibana do século XIX, que são maioria, então por isso tem uma grande tendência, juntamente com a questão anterior, de cair na sua prova. A tracinho ocorreu em 1874, foi assim conhecida pela modificação que provocou no sistema de pesos e medidas. Gente, falou de peso e medida, lembrou do quebra-quilos, não tem para onde correr, vou colocar aqui QQ, quebra-quilos. Mais um tracinho, já vou pular para o próximo para não perder tempo. A ocorreu em cinco províncias do Nordeste, só baixar aqui novamente para enquadrar. Os revoltosos eram contrários aos decretos imperiais que obrigavam a população a fornecer dados pessoais, tais como número de nascimento, óbito da família, filiação, estado civil, cor da pele. Isso aqui já não é mais quebra-quilos, deixa eu apagar a quebra-quilo aqui. Isso aqui é o ronco do zumbido das abelhas, ou ronco das abelhas. Então eu vou colocar bem aqui em cima para a gente não se perder, quebra-quilos, bem aqui em cima, ronco dos zumbidos, vou colocar só ronco, tá? Terceiro aqui, na tracinho, os revoltosos eram os liberais, deixa eu só baixar mais uma vez aqui, os liberais adversativos dos conservadores grandes latifundiários e comerciantes portugueses, opa, opa, tá tremendo aqui, vamos lá, vamos lá, se encaixa isso aqui, pronto, agora foi. Quase não encaixa aqui no quadro, né? Na tracinho, os revoltosos eram os liberais adversativos dos conservadores grandes latifundiários e comerciantes portugueses. A revolta se iniciou em Recife, os liberais exigiam a divisão dos latifúndios, a liberdade da imprensa, o fim da oligarquia política, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente estas lacunas. Então, você já tem duas respostas aqui comigo, duas possíveis respostas. Quebra-quilos, certo? Revolta do quebra-quilos e a revolta do ronco do zumbido das abelhas. Professor, eu não estou vendo o nome zumbido não, é o que eu gosto de chamar assim, que eu aprendi assim, tá pessoal? Mas é a revolta do ronco das abelhas a mesma coisa. E depois nós temos a revolução praeira, revolução praeira que completa respectivamente aqui o nosso... Deixa eu só marcar aqui a letra A, o nosso gabarito. Show! Vamos descendo aí. Quarta questão. A década de 1950 marca um período de transição tanto na sociedade brasileira quanto na nordestina e na Paraíba. É nesse contexto de mudanças que nasce e se consolida o movimento das ligas camponesas. Sobre este movimento social do campo, assinale a alternativa errada. Agora eu quero aqui a alternativa errada, tá pessoal? A errada, você vai parar, eu vou tentar enquadrar aqui pra você enxergar e resolver. Talvez não vai dar pra enquadrar porque é muito grande aqui, não vai dar. Mas eu vou marcar logo aqui o gabarito dela, a letra B de bola. As ligas camponesas na Paraíba tiveram amplo apoio da Igreja Católica, do Sistema Judiciário, da Secretaria de Segurança Pública e dos latifundiários locais. É até errado isso aqui, tá pessoal? As ligas camponesas não teve todo esse apoio que está falando aí em B. No meu caso seria B, a segunda alternativa de cima pra baixo. No seu aí não tem nome, não tem letra, mas é B, entende-se B, tá? Isso aqui é uma errada falar isso. Os demais estão todos corretinhos. Última questão. Leia as informações a seguir a respeito dos povos indígenas na Paraíba. Outro assunto também muito importante. Durante o período do Brasil colonial, os povos indígenas ocupavam o território da atual Paraíba. Se dividiam em três grupos. Tupis Guaranis, que habitavam o litoral e eram divididos em Potiguaras, ao norte do estado, e Tabajaras, ao sul. E havia um terceiro grupo, que era tido como o grupo dos Cariris. Segundo quesito, enquadrando ele, de acordo com os dados da FUNAI, existem atualmente quatro terras indígenas na Paraíba, sendo três de etnia Potiguara e uma de etnia Tabajara. Apesar das terras serem tradicionalmente ocupadas por esses povos, apenas duas foram regularizadas. Essa questão me lembro que ela deu uma broncazinha, mas vamos continuar. Na Paraíba, seguindo a situação nacional, a demarcação das terras indígenas é um processo que ocorre de maneira rápida e não envolve conflitos de interesses sobre a área a ser demarcada. Estão corretas as afirmativas. Eu vou logo marcar e vou dizer o problemazinho que aconteceu lá que a galera entrou com recurso. Não sei dizer se foi válido o recurso. Acredito que até que não, porque a questão está bem clara. Está bem clara no sentido de quê, professor? Aqui, nesse quesito 2. Você viu que só temos aí 1 e 2 como correto. Aqui no quesito 2, fala que de acordo com os dados da FUNAI. Então, se ele falou que é os dados da FUNAI, beleza. Então, eu tenho que usar os dados da FUNAI. Existem atualmente 4 terras indígenas, ou seja, TI. Isso aqui atrapalhou muitos que acreditaram no possível recurso. Professor, o site da FUNAI fala isso. Mas o do governo do estado está diferente com o da FUNAI. Mas a questão foi clara. A questão pediu o FUNAI. Se a questão tivesse dito site do governo institucional, ou seja, do governo estadual, aí sim você teria que ver aquela possibilidade. Questão chata, uma questão que você teria que ter essa posição da FUNAI e a do governo local. Então, por isso que muitos pediram, naquela época, ainda me lembro de entrar em contato comigo, afirmando que o gabarito dessa questão só poderia ser a primeira aqui, a letra A. Apenas um está correto por conta desse, digamos, desentendimento ali por parte de muitos. Mas ele foi bem claro. Ele pediu FUNAI, tá bom? Deixa eu só aqui agora dar o toque final. Terminei e ver meu resultado. Mas antes, deixa eu apagar aqui o quadro para você ver se eu acertei todas as questões, ou se eu errei todas, né? E aí, terminei. Você já clica aqui, ó. E ele já aparece o seu resultado. Você acertou 100%, 5 das 5. Então, o nosso KISS, gente, volta cá comigo. Ele é organizadozinho assim para você. Se você quiser um KISS desse aqui, só resolução, só com KISS, nesse modelo, é só você me chamar, tá? Não, professor, eu quero estudar o conteúdo, que é o certo. Depois eu quero resolver as questões. Depois eu quero revisar as questões em cima do KISS. Aí também você entra em contato. Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Força, guerreiros! Tchau, 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 tchau.